Os primeiros clientes foram recebidos com palmas. Afinal de contas, o dia especial da nova loja do Eletro Mateus é digno de uma festa. Com espaço diferenciado e amplo estacionamento, a mais nova loja propicia aos clientes com leque enorme de opções em preços baixos, facilidades e horário especial de atendimento. É com grande satisfação, com muita alegria, que a gente traz mais esse empreendimento. Na verdade, mais dois empreendimentos para a cidade de Presidente Dutra. Nesse momento, é um momento de muita gratidão a Deus, em primeiro lugar, por poder proporcionar isso para a gente como empresa, como colaborador e trazer mais essas unidades aqui para atender as pessoas, para um melhor atendimento, para melhor prestigiar o nosso cliente. Porque a gente sabe que se essa loja está cheia desse jeito hoje, é porque, de fato, existe necessidade de dar condição para os nossos clientes. Por aqui, os clientes terão acesso a todas as facilidades que já existiam na loja do centro. E agora, com o horário, que vai de 7 da manhã até 8 horas da noite. Essa loja vai ficar com um período de abertura um pouco mais extenso, que é importante. Ela vai acompanhar a abertura do supermercado às 7 da manhã e fechar às 22 horas. Então, aquele cliente um pouco mais exigente, que quer estacionar. Nós temos um estacionamento muito amplo, que isso é importante ressaltar. A loja vai ter esse funcionamento um pouco mais extenso, para você que não consegue ir durante o dia, para você que quer vir na loja ao final de semana. Então, é pensando nisso que o Grupo Matheus proporciona isso para a cidade de Presidente Dutra. Mas a novidade não está apenas nos horários, e sim também nos preços e na geração de emprego. Por aqui, serão mais de 600 empregos diretos e indiretos. A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito complicado, muito difícil, em que as empresas estão tendo dificuldade de se manter no mercado. E a gente, na contramão desse movimento, essa é a terceira loja que a gente inaugura em uma semana. Então, imagina cada cidade dessa que nós chegamos, no caso, semana passada, Barreirinhas, Itailândia, no Pará. Nós fizemos uma inauguração simultânea, e agora em Presidente Dutra. O quanto isso representa para a família de centenas de pessoas. Então, a gente está com um sentimento muito de orgulho, de satisfação, de alegria. E a gente está muito feliz de ter visto as pessoas chegarem tão cedo para aproveitar. E isso para a gente é um sinônimo, certamente, de confiança no nosso trabalho. E a gente está muito feliz. Mas em uma festa como essa, o principal responsável não poderia faltar. E veio conferir de perto, como ele mesmo diz, o nascimento de mais um filho. É mais um filho, né? É mais uma loja que se abre. São novas oportunidades. E isso, para nós, é de extrema importância. Que essa, eu acho, é a nossa missão. Essa missão que Deus nos deu de gerar oportunidades, gerar emprego. E a gente vê tantas pessoas felizes. Não só os funcionários, porque são mais de 200, né? Com uma oportunidade de crescer na empresa, de galgar cargos maiores. A gente vê a alegria estampada no rosto de cada um desses funcionários. E a alegria dos consumidores que estão aqui. Então, é um conjunto de coisas. Com seu jeito simples, o empresário ressaltou a importância de Presidente Dutra no contexto do super e do eletro, para a expansão da empresa na região. E para nós, é motivo de alegria. Porque Presidente Dutra é uma cidade muito importante. É um polo, né? De muitas cidades que tem aqui em volta. A loja não foi feita só para Presidente Dutra. São vários municípios que a gente quer receber aqui na nossa loja.